Que merda, né? Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Pablo Marçal consegue mais uma vez. A gente tem um debate que ia entrar pra história dessa eleição como o debate em que mais se falou de proposta. E aí, qual que é a minha leitura? Fica claro que quando o Pablo Marçal não tá dando um espetáculo, um showzinho de merda dele pra aparecer e ganhar dinheiro, ele não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer pra pessoa com deficiência, não tem nada a dizer sobre insegurança alimentar, não tem nada a dizer de nada, porque não tá nem aí. Pra dor das pessoas. Aí, frustrado, que não conseguiu dar o showzinho dele, acontece essa merda que aconteceu. Pablo Marçal inspira essa agressividade, incita a violência desde o dia zero. Os assessores do Pablo Marçal tão amando dele, provocando, xingando, botando o celular na cara dos outros. O que aconteceu agora, a gente não pode ser normalizado. O assessor do Pablo Marçal deu um soco no coordenador de outro candidato. deu um soco, sem nenhuma razão. O cara saiu roçangrando. Onde é que vai parar? E sabe qual é a merda maior? Porque eu tava lá, feito uma filada falando das minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que no dia de amanhã só vão falar do soco. Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase que teoria da conspiração, de que colocaram o Pablo Marçal pra que a gente não visse as merdas que tão acontecendo em São Paulo. Pra que a gente não falasse do trânsito que aumentou, pra que a gente não falasse da educação que caiu, pra gente não falasse da segurança que tá, sim, muito pior. Porque vira esse circo e as pessoas viram e falam tá tão ruim, deixa do jeito que tá. Essa é a armadilha. Tchau, tchau.